o rapaziada está começando mais um yet merda nesse canal eu espero que você goste velho porque nós não sabe fazer reação eu nunca tenho nada de interessante para falar nos yet mas nós tento né nós traz aí né pelo menos nós assistir junto aqui essa merda né o negócio Brasil é extra na copa do mundo de futsal paródia primeiro beck e aí deixa que deixe nos comentários aqui você já formou seu primeiro beck enfim né parte o puxete embora aí aí eu tô ligado você pulou minha intro tá deixa o likezão aí na moral em não senão senão vou ficar pausando o vídeo toda hora hein pelo amor de Deus eu quero pular intro ver se é louco e eu conheço essa musiquinha que tá tocando essa musiquinha que é da hora em não a Argentina a gente não tem tudo que se lascar velho moral a gente não tem tudo que se puder menos o mestre né começa para ser gente fina velho chora mais a quadra vai virar um lago a canaria meteu-lhe-a-bica-nos-mo-teat-o-a-nós o Brasil fez a boa e o ex é ver o mais 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 braza ferro ó ficam não é mas mas apertou tu condeberte o Winnie incorporou papam o ex o canário mesmo só nos pec o Brasil deu show agora o que só aumentou Caramba esse aqui que é o que é o prêmio é do futsal é é de ouro também é é de ouro né é de ouro não é de lata nosso samba deu break no tango argentino se não tem um mestre é só um time pequeno só segurança para o nosso gênio acabam erguendo tudo que é prêmio nossa tropa na quadra deu aula foi lindo e o braço tá chique com a peito estrelada a canarinha para entrar no clima deus eu na Argentina tu as cadeiradas a irmã nada pode chorar a minha KKK testa cá testa cá testa cá testa canária testa cá testa canária ai é manada pra alcançar o saquei dos milho pra colocar nós temos mais título mais dia é de engado e os argentinos só tem mais que sei lá é o mesmo esse grupo eu tenho um pouco de nada temos muitos momentos em que eu tenho uma calça mas que eu falo com ele muita época eu não tinha economicidade o Brasil puxou agora o gap só aumentou nós moleque a irmã da dançou papamu ex é assim meu irmão é a seleção tropa do ex tropa do ex tropa do tropa do ex enfim rapaziada esse aí foi nosso react vei como sempre eu não tenho nada para para cantar no vídeo né não tem o que dizer né só que o Brasil tipo assim o Brasil tá tá falando né Brasil no futsal ele tá dando orgulho né já a seleção brasileira né então ainda né enfim rapaziada espero que você tenha gostado aproveita aqui assistir a sua turma de copo a merda também né mas se chama e aqui tá uma playlist vai tudo certo que eu já postei é isso galera tamo junto e misturado em ruim